Perigo na praça Olha só quanto, isso aqui é um perigo hein Olha só, como é que chama esse lixo aqui Aqui tem bastante vidro né, o vidro pode cortar É, o senhor pode se cortar aí, cuidado aí senhor Pois é, olha só, como é que ficou isso aqui Isso é um perigo aí ó, olha só Fora o lixo aqui, que tá aqui por causa da ventania né Olha só, aqui é um perigo aqui ó Hoje é domingo, teve ontem o festejo aqui No palco né, o pessoal bebe etc e tal Mas olha só, o perigo é esses varrilhames aqui Essas rapas aqui Porque aí no caso aí se quebrar Alguém pode se cortar, alguém pode... De chinelo né Olha só como é que tá essa situação aqui Pois é, já são nove horas da manhã Olha só isso aqui Quanta garrafa aqui no chão Aliás é meio perigoso aqui Cuidado aí garoto Olha só Se cortar aqui no meio Alguém pisa aqui ó Olha o caco de vidro aqui ó Olha só isso aqui Eu não sei o que que tá acontecendo aqui O pessoal não fez a limpeza Não sei se é porque que terminou tarde Olha só, o pessoal vai bebendo aqui Vai deixando aqui esses varrilhames aqui Isso aqui é perigoso hein Olha a situação hein Olha só isso aqui hein Olha que perigo aqui no campo No meio da praça da biblioteca Isso aqui Alguém chuta isso aqui ó Pois é, olha só Mais garrafas aqui jogadas aqui Perto do palco aqui ó Tá o palco aqui né Pois é, olha só a situação aqui Muitas garrafas aqui ó Pois é, isso aqui é um perigo hein Cadê a administração aqui da cidade Não tem um vereador não Tem que ter um vereador aqui da cidade Pra ver isso aqui hein Tá aqui constantemente acompanhando a cidade de Mucambu Olha só Olha só Essa garrafa aqui quebrada aqui também ó Aí como é que fica Que situação hein Pois é, a LTV tá mostrando aqui Depois do festejo de sábado Eu não sei que horas que terminou né Pois é, olha só Pessoal aqui ó Agora tá limpo Como é que é? Tá limpo Eu queria ir mais cedo Mas daquele jeito ali ó Mas as mar... Pera aí vira que quanto sol Agora tá limpo Tá As de manhã tava pior, é isso? 5 horas da manhã tava pior Ah tá, então já deram uma limpadazinha Já, já os comerciantes ajeitaram aí Limparam as suas frentes Obrigado O senhor mora aqui em Mucambu? Atualmente eu moro em São Paulo Ah tá, qual o teu nome? Meu nome é Jorge Ayrton Ah tá, mas o senhor é daqui de Mucambu né? Sou Ah então tá, legal O senhor tem quantos anos? 62 anos Tá aqui pros festejos né Um abraço, fica com Deus hein O senhor trabalha em que área? Trabalho com área de refeição, restaurante Ah parabéns, sucesso Isso, agronegócio né Vai pegando a comida e levando pro povo Parabéns, sucesso Obrigado Eric TV Amém, valeu